Nós vamos fazer hoje o ponto de barra um por um, que seria um tricô, um meia. Então, a gente agora vai fazer um ponto tricô e um ponto meia. Pra eu fazer o ponto meia, eu estou com o fio na minha frente, eu tenho que colocar ele lá atrás da agulha e pegar nesse sentido, olha, pra eu trabalhar lá atrás, o ponto meia. Agora, eu vou fazer um ponto tricô, eu trago o fio na minha frente e faço um ponto tricô. Fio lá atrás, porque eu vou fazer um ponto meia. Fio à frente, pra eu fazer o ponto tricô. Eu não posso esquecer esse movimento do fio, porque senão eu vou aumentar ponto, vou passar o fio por cima da agulha e aí vai dar a laçada no trabalho. Então, sempre trazendo o fio na minha frente e fazendo ponto tricô. Fio lá atrás, um ponto meia, até o final da carreira. Nessa carreira, o meu último ponto é tricô. Então, eu finalizo, olha, com o último ponto tricô. Vou virar o trabalho. Quando eu viro o trabalho, o meu primeiro ponto é meia. Ele é o contrário do que finalizamos. Então, eu faço um meia, fio na minha frente, um tricô. Fio atrás da agulha, um ponto meia. Olha, conforme você vai trabalhando, você vai perceber aonde tem essa bolinha, é o ponto tricô. E é onde fica, olha, essa correntinha é o ponto meia. Então, só uma dica para você não se perder na sequência do ponto, para você conseguir visualizar o ponto tricô e o ponto meia. Então, assim eu vou, olha, tricô sobre tricô e meia sobre meia, até o final da carreira. Novamente, vou finalizar o último ponto em meia. Vou virar o trabalho, vou iniciar a carreira em tricô. Olha, agora que já tem duas carreiras, dá para você visualizar melhor o ponto meia e o ponto tricô. Então, eu vou seguir, olha, mais umas carreiras fazendo tricô sobre tricô e meia sobre ponto meia, tá? Quero mostrar para vocês como fica o ponto de barra um por um. Olha, ele fica assim, ó, bem sanfonado. Tá vendo? Olha, ele serve muito para acabamento. Então, aonde utilizar esse ponto? Em barra das blusas, punhos das mangas e também nos decote das blusas, dos coletes, nas cavas dos coletes. Então, é muito utilizado para acabamento, porque ele fica, olha, firme e dá aquele efeito bem interessante de sanfonado, tá? Então, esse é o nosso ponto de barra um por um. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.